Música Servo de Deus a bozina tocar Jesus em breve virar A todo mundo a mensagem levar Jesus em breve virar Breve virar, breve virar Jesus em breve virar Crentes em Cristo depressa anunciar Jesus em breve virar Gatos alegres, contentes cantar Jesus em breve virar Breve virar, breve virar Jesus em breve virar Montes e vales e som ecoar Jesus em breve virar Ondas do mar e canção entoar Jesus em breve virar Breve virar, breve virar Jesus em breve virar Guerras e fome se dão a entender Jesus em breve virar Jesus em breve virar Jesus em breve virar Breve virar, breve virar Jesus em breve virar For oi o ouro A even soda ouro Deus em breve virar